O assunto agora é moda plus size, a edição de verão da feira Pop Plus, a maior do segmento no país, acontece nos dias 9 e 10 de dezembro lá em São Paulo. E para falar das novidades, a gente conversa agora ao vivo com ela, a Flávia Duran, ela que é organizadora e idealizadora do evento. Flávia, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Empreendedor Primeira Edição, bom dia para você. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre o evento aqui no canal Empreender. Com certeza, Flávia, vamos falar desse super evento e me fale quais as novidades para esta edição. Bom, a gente está comemorando 11 anos de Pop Plus aqui em São Paulo, então a gente vai ter muitas novidades além das marcas que participam pela primeira vez. A gente sempre tem debates também, apresentações de dança, discotecagem. Então, é um verdadeiro festival em dois dias que envolve não só a moda, mas também cultura e muito acolhimento da nossa comunidade. As novas tendências, o que é que o público vai encontrar nesta edição? Como a gente está na plena edição de verão, a gente vai ter muita moda praia, biquínis, maiôs, moda festa, para as festas de Natal, de Réveillon, confraternizações, festas de empresas. E o mais legal é tudo de acordo com as tendências atuais da moda. Antigamente, o mercado plus size era muito defasado, tudo demorava para chegar ou nem chegava. E hoje em dia não, é paralelo, tudo que acontece na moda, digamos, convencional, também acontece na moda plus size dentro do Pop Plus. Então, é muita novidade e lançamento o tempo todo. E qual é a expectativa de marcas que estarão presentes e também de público? A gente vai ter cerca de 60 marcas, juntando moda, acessórios, lingerie e gastronomia também. E uma perspectiva de público de 10 mil pessoas nesta edição no final de semana. Vale lembrar que, além da moda, o grande sucesso também são os acessórios plus size pensado, como a gente acabou de mostrar aí, os anéis, bijuterias, cintos, pensados para os corpos fora do padrão, né? Porque até isso a gente também tem muita dificuldade em encontrar, né? Então, no Pop Plus dá para se vestir dos pés à cabeça, não só as roupas, mas também os acessórios pensados para esse tipo de corpo, que veste acima do 46. Flávia, esse mundo fashion para esse público evoluiu. O Pop Plus já está aí na sua 36ª edição, como você bem disse. Mas, na sua opinião, ainda tem espaço para melhorar? Ainda tem muito espaço. A gente ainda tem uma demanda ainda não realizada de moda masculina. A gente ainda tem muita procura e poucas marcas. E também a questão que eu falei de acessórios, bolsas, né? As alças mais longas, cintos e também toalhas, roupões, lingerie. Muita gente acha que é só a moda, né? Mas tudo que envolve também movelaria, mobiliário, cadeiras específicas mais reforçadas. Então, até também expositores, provadores, cabides, manequins plus size, né? Para você vender e expor as suas roupas, cada loja. Então, tem muita oportunidade ainda de investimento empreendedor que está pensando em investir nesse mercado. Não pensar só ali no vestido, na moda, mas também em tudo que envolve esse universo, que é muito fascinante. O Pop Plus Size é um evento para os empreendedores que querem aí fazer novos negócios. Na verdade, ele é um evento para o consumidor final, né? É um evento de varejo. A gente reúne os clientes finais com as marcas produtoras. Mas a gente convida todas as pessoas que estão interessadas em investir nesse segmento a conhecer justamente para vislumbrar as oportunidades, conversar comigo. Flávio, onde é que eu devo investir? O que você acha que falta ainda no mercado Plus Size? Que eu estou totalmente à disposição para conversar com quem quer empreender nesse mercado, porque o interesse é que todo mundo cresça junto e que haja mais oportunidades para todo mundo. Flávio, como estamos ao vivo para todo o Brasil, para aquele empreendedor que está em casa nos assistindo e para aquele também consumidor? Como participar? A entrada é gratuita? A entrada é gratuita. A próxima edição de 11 anos é nos dias 9 e 10 de dezembro, na Avenida Paulista. Super fácil de chegar. Avenida Paulista 735, no Clube Homes. A entrada é gratuita, pertinho do metrô Brigadeiro. E todas as nossas informações estão no nosso site popplus.com.br ou nas nossas redes sociais, buscando popplus ou popplus.br. Você encontra a lista de marcas, de atrações e todas as informações necessárias para você e como participar também dos eventos de 2024. Bacana demais! popplus.com.br, Flávia Duran, idealizadora do evento. Quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigada! Eu que agradeço o canal Empreender. Empreender 1 Empreender 1